Tem agora uma parte importante. Valeixo disse que desde agosto de 2019 teria comunicado por diversas vezes ao ex-ministro Sérgio Moro seu desejo de deixar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Isso é uma coisa, né, Rê? Primeiro, parabéns pela íntegra desse depoimento que acabou de acabar. Tem uma hora, mais ou menos, lá em Curitiba e você já conseguiu pegar rapidamente. Parabéns, Rê. Essa parte é muito importante porque ela vai de encontro com o que o presidente Jair Bolsonaro disse, que era um desejo antigo do Valeixo de deixar o cargo, que o governo até tinha oferecido um cargo de adido em Portugal que ele teria topado. Mas continua aí, Rê, por favor. Outra parte que eu acho aqui muito importante é quando ele é perguntado diretamente sobre acesso a relatórios de inteligência. É perguntado a Valeixo se ele foi perguntado diretamente sobre o acesso a esses relatórios. Ele diz que nunca, vamos aqui, ó, nesse ponto. A crise de 2019, vamos lá. Em agosto de 2019, havia alguma investigação de interesse do presidente da República ou de seus familiares em curso na superintendência do Rio de Janeiro? Essa é a pergunta que é feita para Valeixo, porque, afinal, toda essa crise começa pela mensagem, pelo desejo de Bolsonaro de trocar a superintendência do Rio. Portanto, os investigadores querem saber de Valeixo se havia alguma investigação de interesse de Bolsonaro nessa superintendência especificamente. Valeixo diz que desconhece que não lhe foi solicitada nenhuma informação por parte da Presidência da República sobre investigações ou inquéritos em tramitação na superintendência do Rio de Janeiro. Valeixo diz que não lhe foi solicitada nenhuma informação por parte do Rio de Janeiro.